Os detalhes são uniformes. O verde e o colorido compõem o ambiente. A sincronia das plantas não serve apenas de enfeite, mas faz muito bem a saúde. Um ar puro, um ar fresco, menos ruídos. A arborização é um componente importante na paisagem urbana. Diminui impactos que afetam diretamente aos seres humanos. Evitar ruídos, minimizar impacto com ruídos, movimentações de carro. Também para evitar o vento, então nós trabalhamos com uma quebra-vento. Ou aqui na nossa região, que é uma região de temperatura elevada, um pouco mais quente, nós podemos trabalhar com a melhoria no clima, em relação à umidade, em relação ao calor e à temperatura, a redução da temperatura. As mudas sofrem com a falta de chuvas. A estiagem é o principal vilão do paisagismo urbano. Para esta bióloga, a principal causa da morte precoce de plantas usadas para a ornamentação é a falta de planejamento. O ideal é apostar em plantas da região. Evitar o uso de espécies exóticas de outras regiões, de outros estados. E depois também um projeto de manutenção. Tanto em relação à poda, mas à rega, à manutenção de nutrientes no solo, para que a planta fique bem. O uso de espécies de outras regiões é muito comum por aqui. Esta aqui é uma planta ficus. Sua principal característica é o crescimento da raiz acima do solo. A espécie é indicada para a ornamentação, mas em praças ou parques de grande porte. Aqui em Jiparaná, elas ficam na cidade. E a raiz prejudica a estrutura urbana. Além do caimento de folhas em época de seca, elas deixam o ambiente sujo, dobrando a necessidade de manutenção. Silviane mora em Presidente Médici. Através de estudos, percebeu que este foi o maior pecado do início da arborização urbana. Segundo a bióloga recém-formada, o ideal seria a realização de um novo projeto. Um planejamento para que seja feita uma correta arborização, reaproveitando algumas árvores já existentes e substituindo as que houver necessidade.